E aí pessoal, tudo de boa? Aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom pessoal, deixe de comentar pra vocês aqui a final do torneio de GoPro que a gente realiza No blog Zona de Duelos, eu vou deixar o link do blog aqui na descrição A final ocorreu entre o MiBR Henrique e o MiBR Cesare O Henrique é o Hunter, então provavelmente eu vou chamar ele de Hunter muitas vezes nesse vídeo E se vocês estiverem escutando um barulho estranho, é porque o ar-condicionado está ligado Eu não tenho a mínima condição de desligar, está muito quente aqui Então desculpa Bora lá, Trudaco Zodiac vs Trudaco Zodiac Eu já trouxe o Trudaco Zodiac para vocês, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês E bora lá então As mãos estão relativamente boas Dá pra jogar Qualquer mão que venha o Zodiac e Momorati dá pra jogar Eu considero decente Porque essa carta faz um campo sozinha Então, né Bom, o Cesare começou então Bora lá, lembrando que essa B.I.G. é nada meu Eu baixei a replay lá no canal do Terry, beleza? Ok Ele vai fazer o combo Zodiac aqui, né Ok X, AB, Paladinamo, né Pra fazer a Nature Beast, pra quem não sabe Essa carta é muito boa No Troking Ela é muito Ela conserta a mão da gente geralmente, né Beleza? Essa jogada é bem comum Você usa o Dran sendo um O Daitinho, o Viper E Bane o outro É bem comum essa jogada Ok, o Hunter tá fazendo os Troking aí, né Ele tem Venet, cara Então ele tá bem sólido Especial Summon, né Troking ali Pra poder tributar pro Master of Peace Boabon Já usou ali pra tributar pro Master of Peace Usou a Trap pra destruir o Boabon E usou o efeito Boabon do Movenet Ok Beleza Não sei porque que o Hunter fez isso Não fez sentido ele ter destruído a Venet, cara A Venet, tipo, tava salvando ele Ele ia tomar Reject, mas, né Beleza Eu não sei pra que que ele O Hunter usa 3 dessa carta Que eu vejo a decklist dele Eu acho completamente desnecessário E ele não usa Hand Trap no main deck, tá Então Eu vou mostrar a decklist pra vocês no final Ok Tá tentando fazer alguma coisa aí O bom do Hunter é que ele tem o campo E o campo dá muita vantagem Ok Tributou aí pro Master of Peace, né Beleza Perdeu Acho que o Hunter perdeu, cara Ah, o Cesare puxou outro Master of Peace Beleza Destruiu ele pra destruir o campo mágico, né Correto E ele puxou Terraform em AGG Então Ok Game 1 foi Game 2 agora O Hunter Nossa, o Cesare tem 2 Maxi, véi Beleza Usou Maxi Tomou Ashes, né Não pode usar o outro Então Vé, Ashes vai ser a melhor Hand Trap, véi Ela para o Maxi E isso é importante Porque o Maxi é tipo Uncondition ultimamente Você toma Maxi de Magician De Zodiac Você tem vontade de morrer Porque se você para o seu combo O seu oponente consegue fazer o dele E se você continua Você dá o cara Cerca de 4 7, 6 cartas Então você perde De qualquer jeito Então o Maxi é deus Sabe E a Ash É o demônio Mentira Tô zoando Mas a Ash Ela vai ser muito boa Essa Hand Trap Ela vai arrumar A Hand Trap Completamente Muito foda Para o jogo Eu achei perfeito A Konami Ok pessoal O Hunter fez o combo De duas vezes O dia Que tá Na verdade Ele tomou Kaiju no Mass of Peace Mas tudo bem Ele tá tipo Muito sólido Nesse game Ele pode ganhar O jogo É Ganhou o jogo O jogo é do Hunter Porque o Cesario Não consegue colocar Um True King No campo E a High Spirit Mod Só tem que Negociar Não sei pra que Usar essa carta Eu achei essa carta Muito ruim Tipo Muito ruim Então Beleza Agora O Cesario Começa Na SG3 Vai fazer o combo Zodiac Duplo Esse combo Zodiac duplo É muito usado No True King No True Draco Porque você faz Um mais 4 Que é um do campo Um do Burrone Um do Emerald Dois do Emerald Porque são dois do Emerald Isso mesmo Você faz mais 4 Ou então Você pode fazer mais 3 E colocar o Caigorgon No campo Que é uma carta Que dá um controle Fudido Eu tava Voltando a usar Essa carta No Magician Porque ele tava sendo Muito foda No Magician Então Cara Tá foda Principalmente Contra o Zodiac Esse Caigorgon É muito forte Contra o Zodiac Porque ele para o Drancer Então Beleza Cesario Tipo Começou Insano O game É dele Porque Lente tudo Ele tem Maxi E tem Master of Peace E a mão do Hunter Não consegue Passar por cima Desse campo Ele precisaria Ter uma Hijack Para passar Por cima Desse campo E mesmo assim Ele ia ter que lidar Com o Anguene Esse game É do Cesario Não tem nem como O Hunter Tomou aí Beleza Boa Aí vai destruir A Spell Aí a Trap Destrói o Memorati Ele usa o campo Magico Pode destruir a Tepe A Trap Vai querer destruir Master of Peace Ele usa o Cangorgon E em Tien O Cangorgon Ele usa o Anguene Para o Cangorgon Para nenhuma Da carta dele morrer Bem interessante Essa jogada Aí o Hunter Tentou puxar Vai tomar o Master of Peace Na Spell E GG E isso é o fim E isso é o fim Só bater Ok Tomou ali no campo Beleza Vai dar a Trap Nega Especial Summon Um negócio ali Só uma Damage of Peace E continuar batendo Beleza pessoal Agora Foi bem rápido Esse jogo Geralmente O jogo do ACG Não demora não Sabe Tipo É bem rápido Eu vou mostrar Para vocês A decklist do Hunter Do Cesario Aqui E eu vou tentar Comentar um pouquinho O que eu achei Beleza Só um momento Beleza pessoal Aqui está a decklist Do Hunter Então Sem side Mas o side Provavelmente A gente trape Pekaiju E sei lá O Terry Não divulga os sites Na decklist Não Eu só tenho acesso Ao site Quando o Hunter Me manda as listas Ou o pessoal Me manda Beleza Mas o side É só você colocar No ACG True Darko E você faz o site Baseado no formato Então tem que ter Ghost of Ashes Se você não tem Ela no main deck Tem que estar No seu side Maxi serve Aquela Eternal Nightmare Também é uma carta Muito boa Nesse True Darko Então é uma carta Que vale a pena E cartas Para parar o Zodíaco Negócio E esse tipo de coisa Enfim, foda-se Bom Primeira coisa Que você olha Na decklist do Hunter É tipo Não tem Hand Trap Ele não usa Uma Hand Trap E eu considero Isso bem errado Claro que o deck Dele não precisa Tá O True Darko Zodíaco É consistente Ao ponto de Tipo Se você não quiser Rodar Hand Trap Você não roda É completamente opcional O deck não vai morrer Porque você não puxou Maxi Ou uma Ghost Ash Né Mas assim Eu acho errado Porque Véi Maxi é um Condition Hoje em dia Você dá Maxi Você tá Você é Deus Véi Você é feliz Para um caralho Porque o seu oponente Fica numa situação Muito difícil Tô quase quebrando Outro jeito de ser Né Ou ele continua O combo E te dá mil cartas Ou ele para o combo Para o combo Consequentemente O campo dele Vai ficar muito fraco Porque Como os decks Tão muito de combo Dependendo Ele não consegue Ter acesso às traps Pode ser que ele não puxou A barrier Ou uma strike Esse tipo de coisa Então Ele passa com o campo Muito fraco E aí Como ele passa com o campo Fraco Ele não consegue evitar Você de jogar E se você joga Você ganha Se ele continuar jogando Você vai ganhar Porque você vai puxar Muita carta com o Maxi Então eu acho Praticamente obrigatório O Maxi No main deck De todos os decks True Draco Zodiac True King True King Draco True Draco King True Draco King Zodiac True Draco Zodiac Zodiac Magícia Magícia Zodiac Magícia Odias Que aliás É um deck Que nem está se destacando Que eu disse que é ruim Falei que era uma merda Magícia Odias A prova aí Não se destaca Em porra nenhuma Esse deck Então É É muito complicado Sabe pessoal Eu acho que Eu considero bem errado Isso do Hunter Ele já tinha falado comigo Que ele não ia rodar Handtrap No Draco Zodiac E Na minha opinião Isso é completamente loucura Então se você for pegar A decklist do Hunter De base Coloque o Maxi Coloque a Ghost Ash Porque Se jogar sem Handtrap Eu acho bem Né Enfim Vamos lá então Eu quero comentar Para vocês aqui Eu acho Minha opinião Que O Hunter Exagerou muito Nas cartas do Draco Ele falou comigo Que ele quer ter o máximo De carta possível Para ele poder dar Atributo Summon dele Tranquilo Só que eu acho exagero O que eu acho exagero Eu acho Isso aqui é obrigatório O Master of Peace É a melhor carta do deck Então Ele tem que estar aí A 3 de Vento Também eu acho obrigatório Porque é ela que busca O Pierce O Pierce Se você não busca Ele com o Cup Você busca com ela O da Água Aqui eu já acho Que 2 Já é o suficiente Assim Dá Já dá para jogar Não precisa de 3 É minha opinião Eu acho que você poderia Tirar um dele Colocar o Maxi E aí você tira Uma da Apocalipse E coloca o outro Maxi Eu acho 3 Apocalipse Completamente desnecessário Muito desnecessário Eu acho que 3 dessa aqui Essa aqui é obrigatória Tá 3 dela E 2 Apocalipse Já é mais que o suficiente Você não precisa mais que isso Sem falar que a Spell Aqui Ela recicla essas cartas Então Eu acho completamente Desnecessário isso aqui Isso aqui eu também Acho desnecessário Eu acho que 5 dessas cartas Já são ótimas Então por exemplo Você pode tirar um da Água E um desse aqui E colocar os 2 Maxi Beleza Minha opinião Isso aqui Eu acho muito foda Eu acho assim Foi muito bom da parte dele Cosmic Ciclone É uma carta muito forte Na Mihomet Assim As vezes ela decide A Mihomet de tão forte que é E ela também é muito sólida Contra o Magícia Então Ela é muito boa O pessoal já tá até querendo Parar de rodar a Twin Twister Pra começar a rodar Cosmic Ciclone Porque não tá valendo a pena O descarte da Twin Twister Ou Muitas vezes A Twin Twister É um Mystical Você tipo Não tira duas cartas do cara Você tira uma só Porque geralmente O cara faz o combo todo Seta 1 e passa Em relação a Zoldia Que pode ser Tá duas ou três Você dá a Twin Twister E toma Starlight Road E o cara envolve Com o Stardust ainda Então eu fico com a Zoldia Que ainda Com o Stardust Dragon Então Você passa muita raiva E eu considero bem correto E eu considero bem correto Porque a Twin Twister Na Mirhomete É uma carta muito ruim Mas ela é ruim com força Porque é o Truque que não faz Descarte útil E porque Se as trepes vão pro cemitério Elas ativam As armadilhas Destroem o monstro E as cartas mágicas Destroem Uma carta mágica Ou armadilha Então Cosmic Ciclone No Trudaku Zoldia Que é muito melhor Do que a Twin Twister E no caso do Magícia Pra quem quiser saber Eu tô usando o Mystical Não tô usando o Twin Twister Mais Porque eu simplesmente Tava dando o Twin Twister Pra fazer um Mystical Que no caso Eu abria com ela E precisava explodir o Iris Então tipo De descartar uma carta Pra poder explodir o Iris É como se eu tivesse Dando um Mystical No meu Iris Só que ao mesmo tempo Eu tô fazendo menos um Na minha mão Então eu parei De usar o Twin Twister No main No side É bem obrigatório Porque A gente tem que lidar Com a Dispel Fragance Lidar com não sei o que Então Twin Twister No side Eu acho que no side Vale muito a pena No main Eu conselho vocês Colocarem a Mystical No Magícia No Trudaku Zoldia Que No True King Draco Coloca a Cosmic Ciclone Beleza? E presta atenção pessoal Porque esse deck É muito forte O Trudaku Zoldia Que é muito forte Eu considero ele O segundo deck Mais forte do ACG Porque o Zoldia Tá em primeiro Na verdade não No ACG O Trudaku Zoldia Que é mais forte Que o Zoldia Porque lá no ACG O Terrotop foi limitado Tenki foi pega Então o Zoldia É ainda insano Mas ele tá mais fraco O Trudaku Zoldia É o deck Que tá mais se destacando Pelo que eu tô vendo E ele também Então ele é o deck Mais forte do ACG No TCG não Porque eles nem estão aqui Então beleza Enfim Vanity Emptons É uma carta muito boa Nesse deck Porque Essa carta é insana Né Você para o Especial Summon E parar o Especial Summon É bem interessante Hoje em dia Você faz o Campo Insano Da Vente E Mas E ela também é bom Porque se você tiver Se você precisar Tirar ela do campo Você simplesmente Tributa ela Pro Master of Peace Ou Advento Vocês escolhem Beleza Bom É Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui A decklist do Cesare Deixa eu procurar ela aqui Ah Pera aí Que eu esqueci De desativar o som aqui Não Não é a decklist do Cesare ainda Não Aqui Então tá A decklist do Cesare Nossa Não gostei Já não gostei da lista Eu costumo não gostar Da lista do Cesare Porque ele é muito Ele é muito louco Ele faz umas listas Muito Esquisita E Eu falo pra vocês Que ele é um cara Cagado Mas para um caralho Ele é muito cagado E Enfim A lista dele tá aí Eu já tô vendo Muito erro Nessa lista Então vamos lá Antes Master of Peace Enfim Essa carta aqui é a melhor carta Tem que ter três Dois do da água Um do do vento Já é errado Essa carta aqui Ela busca Ela é que busca E ela é bem interessante Nossa open Então Ou ela ou ele Tá Um dos dois É bem interessante Na open Então Eu acho errado Usar uma dela Pelo menos duas Eu acho que o mínimo É duas Zodiac Beleza Isso aqui Eu não ligo Isso aqui É Né Handtrap Ele decidiu Usar uma Ashe Uma Ashe Uma Ghost Ogre Dois Maxi Eu acho que A Ashe É melhor usar duas Ashe Porque ela é muito boa Contra tudo Ela é boa contra Infernoide Ela é boa contra Magia Spectra Ela é boa contra Trudac Zodiac Ela é boa contra Zodiac Ela é muito forte Contra o Magícia Essa carta aqui Às vezes trava o seu turno Porque Dependendo Você precisa Dar uma pêndula Local Para poder Tirar Destravar Sua mão Ou resolver Um Slayer Uma carta Você precisa resolver Ou Star Time Sei lá O Joker Tomar essa carta No Joker Dependendo da mão É uma tristeza Nossa Ela é muito forte Então eu acho Que duas dela Eu acho que Ghost Ogre É uma carta Para Sight No Main Eu acho que tem que ser Duas da Ash E dois Maxi Se dá para colocar Três da Ash No seu deck Beleza Se o deck for Consistente Ao ponto de poder Usar três da Ash No Main Pode rodar Se não Não precisa No Magician Para quem quiser saber Eu estou rodando Duas Ash E dois Maxi No Trudac Zodiac No meu Eu também estou rodando Dois Ash E dois Maxi Ele usa Um dessa carta Escrota Como é o nome Dessa carta? Essa carta aqui É praticamente O Inconditions Contra o Magician Porque Faz o Natura Beast E o Natura Beast Para o Magician E o jeito de eu lidar Com o Natura Beast É a Trap Só que Como ele tem Zodiac Ele dá o Drancer Essa carta É muito sana Eu acho que o Natura Beast É uma carta Deve ser banida Na minha opinião Porque É muito ridículo Você dá Tipo Você faz o Comissão Do True Draco E ainda põe o Natura Beast No campo Essa carta é muito Ridícula Mesmo ela tendo Essa condição De ser um Precisa ser um Bicho de terra E outro não terra Eu acho que É uma carta Que merece ser banida É muito forte Eu considero essa carta Muito forte Quando ela entra No campo É complicado de sair Então Eu acho que A Konami devia banir ela Mas né A Konami Libertou lá Nossa IG Aquela Trap Que não deixa Que nega todas as cartas mágicas Eu acho que a Konami Tá usando maconha Então Não sei Enfim Eu não gosto Desse tipo de coisa Eu acho que Bem louco Porque Essa carta na sua mão Deve ser uma bosta Vem com uma carta Dessa na mão Né Porque dependência Precisa gastar Normal Summon No Momorati E ela vai ser uma carta Menos na sua mão Então Sei lá Eu acho que Esses looks De Nature Beast É bem ridículo Pra mim não devia existir No jogo Mas enfim Eu acho Que não vale a pena Usar isso No Teodatos O Dia Que tá Highjack Paixão da minha vida Não importa o deck Que eu tô usando Eu tô rodando Essa carta Ela simplesmente É Highjack Cara O Cesario joga Com 39 cartas Né Já que ele tem Upstart Ok O Hunter Joga com 41 Ele joga com 39 Eu acho que o deck É consistente o suficiente Ao ponto de dar Pra jogar com 41 42 cartas Tranquilo Mas o Cesario De se jogar com 39 Ele sempre coloca O Pistar de Goblin Nos decks dele Eu não vi um deck dele Sem o Pistar de Goblin Então Né Ok Aqui tá certo Aqui eu considero Estranho Essa Strike Solta aqui Não sei pra que Eu acho que seria Melhor Ele ter colocado A Barrier Cara Acho que a Barrier É mais sólida É bem mais forte Ou Warning Eu acho que o Warning Seria a melhor escolha Não sei Bom Tem uma Strike Solta ali Né Todo mundo Sempre tem uma Strike Ali Outra ali Uma Barrier Bom Ele não rodou Cartas no Main Deck Pra lidar com Spell's Trap Então ele não rodou Cosmic Ciclone Ele não rodou Twin Twister Ele não rodou Mystical O que eu considero Bem errado Cara Se ele for o segundo Dependendo do que O Magician fazer Ele toma muito no cu Se ele não tiver Hand Trap Ele não consegue lidar Com as Trapes Do Magician Com a Trap Do Magician Mas se bem que Tipo E Cusodic Cara É O bom do Trudaco Zodiac Pessoal É que ele é um deck Que tipo Não perde o turno Pra você tomar uma Barrier Né Claro O cara vai dar Barrier Vai dar Exit Você perde a parte Zodiac Né Você não pode fazer Os combos Zodiac Mas se você tiver Spell E um Truquinho Você joga Você dá Tributa a Spell E vai com o Truquinho Mas Sei lá pessoal Eu acho que ter Cosmic Ciclone No Main Deck De Trudaco Zodiac É muito forte Como eu falei Essa carta Pode decidir O jogo Porque ela é muito Eu tô falando sério Ela é muito sólida Na Miho E contra o Magist Ela é muito boa Né Então Enfim O Extra Eu não vou comentar O que eu acho estranho No Extra É que ele usa O Phantom Knight Sword É Não é loucura Usar essa carta Eu não acho que Meu Deus Ele é burro por usar Só que Ele não usa o combo utopia Né Vocês estão vendo Que ele não tem o combo utopia E eu acho que jogar Sem o combo utopia É bem loucura Né É bem É um bicho Que tem 5 mil de ataque Quando bate Não pode estivar porra nenhuma Então Enfim Ele sacrificou como utopia Para colocar o sword E o King Imperial Como como utopia Ele precisa de 2 cartas Ele colocou o Imperial E não conseguiu colocar Utopia sozinho Não funciona Então ele decidiu Colocar o sword Para poder preencher O sword destrói uma carta Ele é um scrap dragon Para rank 3 Então Bem interessante né Bem pessoal É isso então Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Para ajudar na ligação do vídeo E do canal Às vezes o sucesso O canal se encontra na descrição Do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que Vindo que é perder novos conteúdos Não se esqueça de se inscrever Venha se tornar um faraó Ok Eu Como eu falei Eu baixei essa replay Lá do vídeo do Terry Beleza O canal dele Zona de duelos Eu vou deixar o blog O blog do torneio Aqui na descrição O canal dele Tá lá na aba de parceiros Só dá uma olhada lá Então no blog dele Tem o canal dele Beleza E para quem quiser participar Dos torneios Mais informações Na descrição Ok Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até mais Valeu E Falou